Oi, gente! Delícia, mais uma vez, aqui no Meu Jeito de Ser. Já se inscreveram? Curtindo? Pelo amor de Deus, galera. Tamo junto, hein? Olha só, hoje eu tô com uma pessoa muito, muito, muito especial. Primeiro, porque é uma grande amiga, uma pessoa que mora no meu coração, que me remete a períodos maravilhosos da minha vida. E segundo, gente, é uma grande atriz. É uma das maiores atrizes da minha geração. Viviane Pazmanter. Ai, Vini, que delícia! Olha, cara, eu não tenho assim como agradecer estar aqui com você, jeitinho, você vendo? Primeiro, porque eu te conheço, eu sei o seu jeito, tá vivendo a pessoa na bela, reclusa. Não tinha como não, né? A gente tem lembrança, assim, felicidade, foi a primeira novela que eu fiz, que eu fui pro Rio, foi uma fase tão difícil, tão bonita ao mesmo tempo. Como vai, dona Débora? Já foi todo mundo almoçar? Nossa senhora, o doutor Gerson tá numa reunião e o doutor Álvaro... Quem perguntou pra você do doutoral? Não, é porque eu pensei que... Pois então não pense, queridinha. Você me ajudou tanto naquela época, nossa proximidade, nossa amizade... É, gente, pelo seguinte, eu tava vindo de Belo Horizonte e Viviane tava começando a carreira de São Paulo. Você lembra como é que foi a primeira nossa conversa? Não, é memória, não é memória, gente. Eu tava na Tycon, lembra uma salinha de atores que tinha pequenininha? Você tava parada na porta, aí eu cheguei pra você e falei assim... Tinha. Oi, Viviane, tudo bem? Aí você falou, tudo bom. Falei, você já tem onde morar? Porque eu vim pro Rio, mas não fechei lugar pra morar, eu tô ainda meio perdida sem ter onde morar. Aí você olhou e falou, já, já tenho onde morar. Porque eu já fechei meu contrato com tudo certo, com casa pra morar. Você não lembra disso? Não lembro. Resumindo, arrumei lugar pra morar, mas como eu vim de Belo Horizonte e você, de São Paulo, ela sem família e eu sem família, a gente acabou se unindo muito naquele momento. Fiquei fã da Viviane, porque todos os personagens da Viviane, ela se doa de tal maneira que é completamente diferente dela. Não tem um personagem que a Viviane tenha feito, gente, que seja parecida com você. Tem um, assim, que foi o primeiro que eu deixei entrar um pouquinho. Qual? Foi a Lili. De que? Totalmente demais. Eu não queria te falar até ter o resultado dos exames, porque eu não tinha certeza de quem era o pai. Agora eu já tenho. Então, quem é? Conta isso pra gente, essas composições, desde a Débora. Eu acho assim, eu sempre fui muito tímida, né? Sempre, de pequena, assim, eu tinha que sair da classe pra tossir, que eu tinha vergonha de tossir no meio da classe. E aí falando, como uma tímida pode ser atriz? Eu acho que os personagens, eu me escondo neles, sabe? E eu acho que é o barato do teatro também é esse, né? Você viver outras vidas, você descobrir outras pessoas. Sim, mas é muito louco isso, uma pessoa tímida conseguir fazer umas loucas que ela faz. Você não é bobinha, nem gozinha, nem bem educada, como todo mundo pensa, não. Você é ridícula. Tem coisas que você gostaria de fazer, que você coloca no seu personagem e bota pra fora, por exemplo? Ah, era uma delícia, né? Quem que nunca pensou em pegar uma infelicidade, pegava uma mesa toda posta, pegava a toalha, fazia assim, quebrava tudo, jogava a coisa no chão? Quem que nunca quis? E daí você foi fazendo televisão, cinema, teatro, ela é multivídea, ela faz tudo e muito bem. Além de alegria, você sabe disso. Sim, sim. O que você mais gosta? Você consegue falar? Eu adoro cinema. Já tem tempo assim que eu não faço. Eu gosto de trabalhar com sutileza. E o cinema é pequeno e ao mesmo tempo você consegue se aprofundar porque é curto. Eu acho que fazer novela é a coisa mais difícil, porque tudo conspira contra o ator, né? O tempo, o texto de última hora, assim, pra você conseguir fazer um trabalho coerente, forte, assim, acho que é muito, muito difícil. Olha aqui, Lívia, presta atenção no que eu vou te falar. Não gosto de barraco. Não tô afim de disputar o seu marido com você, tá entendendo? E teatro... Ai, teatro é tão gostoso. Eu fiz muito pouco teatro, é só por amor, eu tenho que, assim, amar muito o texto, o projeto, pra poder fazer. Ela tá no palco com um personagem contínuo, né, do começo ao fim, né, aquela uma hora e quarenta, com o personagem, você vai chifando e vai tendo a energia do povo, é lindo. Você, por exemplo, é uma pessoa que não se expõe muito, a gente não te vê muito em revista, noite e tal. Você não gosta de se expor? Eu me exponho bastante no trabalho, né? Eu acho que eu tô ali, é no trabalho que eu me exponho, mas acho que tem que ter uma vidinha, tem que ter a minha família, a minha, tem que ter a pessoa, sabe? Mas e os fãs, por exemplo, que gostam de saber, de ver você? Vem, vem no trabalho. Gente, a última novela que ela fez, A Germana, pelo amor de Deus, saiu uma foto no jornal da Viviane, primeiro que eu não reconhecia, eu fiquei estarrecida. Conheço uma simpatia infalível, Joaquim vai implorar pelo seu amor. A Germana vai voltar numa novela, Ulisses? Vai, vai voltar. Vai ser uma novela, acho que agora é Dom Pedro II, então acho que vão se passar uns 30 anos. E ela volta mais velha? E volta a Germana e o Licurgo velhinhos. Tô acreditando! Nem eu. Você tá amando? Ah, eu tô amando, né, eu já fico pensando, meu Deus, como é que vai ser, né, já era difícil aquela maquiagem, imagina, velha. Quando você compôs a Germana, quando você compõe um personagem difícil, totalmente de composição, você compôs sozinha ou já veio da ideia do autor ser aquela coisa horrorosa? Eles eram porcos da taberna, assim, foi um trabalho que eu acabei caindo, assim, de paraquedas, tive duas semanas, então, assim, foi uma coisa muito rápida mesmo, era, sabe, vai ou racha, né? E o primeiro dia que a gente foi pra uma leitura, me deu um clique, eu falei, o que que era Brasil, quando, né, começou a ser colonizado? Gente, uma índia, uma índia não, uma mameluca, uma índia com uma misturada, que é muito a gente, né, então achei que isso é a essência desse povo brasileiro, essa misturada, só que a Germana não deu muito certo, coitada. A Germana do Novo Mundo foi um sucesso absurdo. Qual a próxima novela? Qual o nome? Já tem nome? É definitivo? Se não me engano, vai ser Nos Tempos do Imperador. Das 6 também? Das 6. Só falar um pouquinho aqui de você agora, dois filhos maravilhosos da idade dos meus, né, o Dudu de 15 e Lara 13. E ser mãe de adolescente, amando ou difícil? Ah, ser mãe é muito bom, né, de qualquer idade, né? É, mas eles são tranquilos? São, são, são lindos. São lindos, né? E tá namorando? Não. Não? Não. Vou te apresentar alguém. Até parece que precisa. Vou deixar aqui, ó, www.escreva-se, quem tiver... É, quem for muito gato, muito bacana, muito legal, se inscreve no meu canal que eu mando pra Vi. Vi, amei conversar com você, queria falar um pouquinho de você, essa admiração que eu tenho por você pela sua composição de personagem, você é uma das atrizes mais completas que eu conheço. Obrigada. Você tem uma coisa diferente, que é essa coisa de se entregar na composição. Feia, gorda, horrorosa, sabe assim, essa coisa de entrega, isso eu acho maravilhoso. Por isso que eu queria te entrevistar e falar do meu, que lembra, sempre que eu lembro de você, me remete a essa fase muito boa de felicidade, foi uma fase muito bacana, a gente riu muito, a gente se divertiu muito. Foi. E a gente passou pra aula dessas fases parecidas, da novela, depois nos casamos na mesma fase, tivemos filhos na mesma fase, hoje Viviane aqui brilhando como sempre na carreira dela e eu com o meu canal, meu jeito de ser, entrevistando essa amiga querida. Obrigada, Vi. Adorei esse teido ontem lá na peça. Gente, olha só, Viviane em cartaz com amor profano. Fala de amor profano. A gente tá no Teatro Vivo até final de novembro. Novembro de 2018. Oito. É um texto lindo, 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 emocionante e foi uma surpresa, assim, como o público tá ali presente, fica o tempo todo acompanhando a peça, não imaginamos que o pessoal fosse rir e riam, né? Porque é uma peça que fala de fé, de amor, de escolhas que a gente faz, enfim, na vida, muitas vezes equivocadas. Me apaixonei pelo texto quando eu li há uns dez anos atrás, nunca saiu da minha cabeça. É. Tô muito feliz e acho que... E mais uma vez, eu fui ver... É lindo o trabalho. É lindo. Quando a letra não em cena, eu não a reconheci. Vale ver. Então, pra quem tá assistindo, tá em São Paulo, não perca, eu vou pro fórum. Tô falando do fundo do meu coração, não é pra fazer propaganda, não. Obrigada, Vi. Obrigada, amor. Te amo, tá? Dorei. Obrigadão. Gente, curte, se inscreve, comenta. Pode fazer alguma pergunta, quiser saber, a gente vai responder. Adoro vocês, estamos gostando. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.